Vocês devem prestar atenção o que o menino Deus, esse alerta que lhe dá sobre o que mais persegue a humanidade Evite lembrar no nome dele esse que já está com seus dias contados Mensagem de hoje, dia 18 de novembro de 2014 Na adolescência é que se aprende muitas coisas que depois com a idade diz o que não deve Por exemplo, quando a um filho ou uma filha seus pais ensinarem a rezar desde pequeno faz tudo o que seus pais ensinam Mas por detrás disso tudo o invejoso aos pouco vai tirando a paciência dessa pessoa para ver se chama o nome dele que já diz tudo Peste E ele ouve Por isso, meus filhos, evite lembrar o nome dele Esse que já está com seus dias contados porque mais do que nunca ele vem jogando um contra o outro Ele não perturba Porque é dele Quando for para chamar o nome dele Primeiro, lembre-se de mim Veja que sofri muito na cruz E no entanto Não chamei pelo seu nome E sim pelo meu pai Então faça o mesmo Sofrer calado já é um bom começo Como eu sofri Estou fazendo ainda por ti A doença não quer dizer Que seja para morrer E que qualquer peça Mesmo sendo nova Ela se gasta Mas não é por isso Que não serve mais Sempre se dá um jeito Quanto mais depois E vai ficando velho O corpo da pessoa Passa por esse processo também Mas quem comigo anda Não precisa ter mais medo Porque a minha hora já está chegando E para quem sofre um pouco Com paciência Esta peste Vai ter que se retirar do meio De vocês Meus filhos Só não deixe chegar ao ponto Em que venham esquecer de mim Pense no meu sofrimento Vendo milhões esperando por mim Com doenças graves Mas não perdem sua fé Como o caso daquele pai Vendo que poderia perder o seu filho Mas não deixei Pela sua fé tão grande Que tem por mim Assim serão todos vocês Que vêm se sacrificando Por amor a mim Isto prova que A dor já não é mais O que vem A tirar de mim Ele tenta De todas as formas Mas não irá conseguir Porque todos vocês Já constam na minha lista Menino Deus e Pedro II Aqui Aqui vocês não se esqueçam Aqui o menino Deus diz Que uma peça mesmo Ele dá um parecer Mesmo comprando nova Às vezes Ela vai formando-se um defeito Mas por isso Não deixa de ser usado Então com o tempo Vai ficando Vai desgastando Assim diz ele aqui É o nosso corpo Aos pouco vai Vai fraquecendo Mas não é por aí Que ele diz Não é por aí É que vai Perder Jesus Diz ele Pense no meu sofrimento Vendo milhões Se esperando por mim Com doenças graves Ele não disse Doença De incurável Porque pra Deus Não existe doença Incurável Doenças graves Mas não perde Sua fé Como o caso Daquele homem lá De Curitiba Domingo aqui Dando prova Do seu filho Que 99% Eu acredito Que pela medicina Ele já não tinha mais cura Mas depois Que a gente Tocou nele Ele veio aqui Deu testemunho Você imagina De 5 ou 6 ou 7 Lesão na cabeça Da batida Do acidente De caro Então são essas coisas Aqui Às vezes Contesta também Na família da gente Qualquer coisinha Chama por esse nome E esse nome Ele diz Que escuta Qualquer coisinha Peste Então É evitar De dizer esse nome Porque esse nome É o dos mais tristes E já diz tudo Já diz tudo Porque é uma coisa Que vai acabando Com tudo Onde ele vai Batendo Então não diz assim A peste de tal A peste daquilo A peste do outro É ele mesmo Porque Deus Não é doença Deus é perfeição É saúde É eterno É eterno Enquanto dele Chama-se morte Porque a qualquer momento Diz ele aqui Qualquer momento Ele vai ter que sumir Dessa terra Então pensam bem Então pensam bem Minha gente Num momento De um pouquinho De desespero Chame por Jesus E nos chame Pelo nome dele Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui Lá fora Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Boa noite Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Tchau Pera-na Pera-na Aparecida É Aparecida